Bom turma, olá, aqui é o Antojano Descatungas, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um Casos da Semana, nessa sessão, uma vez por semana eu comento os casos que eu atendi, hoje estou voltando de Itapipoca, então duas vezes por mês eu viajo para alguns interiores, então hoje é Itapipoca, sábado que vem é Xadai e Xaramubim, então nesses dois episódios são os episódios que eu gravo de dentro do carro, mas geralmente eu começo a gravar quando a estrada está bem tranquila, olhando muito mais para a estrada, quase não olho para o celular, então das primeiras vezes que eu gravei as pessoas ficaram muito preocupadas, mas eu me sinto até mais seguro gravando o vídeo, conversando com vocês, porque eu fico focado em alguma coisa, a estrada às vezes a pessoa pode acabar cochilando e aí sim é bem perigoso, cochilar na estrada, meu Deus, eu tenho colegas médicos que já se acidentaram e capotaram o carro, tenho conhecidos de faculdade que faleceram por conta de acidente, então é algo que todo médico se preocupa bastante porque saindo de plantões, eu graças a Deus não dou mais plantão, então vamos para os casos, é só um adendo para quem não conhece o canal, aqui nesse canal do Youtube, todos os dias da semana tem vídeos novos, nas terças da noite entra ao vivo no Youtube, numa live respondendo dúvidas e nas sextas entra ao vivo lá no Instagram, também todo dia tem conteúdo novo lá no Instagram, os stories, então considerem me seguir lá no Instagram também, na descrição desse vídeo eu sempre coloco informações com os links para o meu site, os locais que eu atendo e também sobre o atendimento online, eu sempre esqueço de falar isso e às vezes a pessoa assiste o vídeo todinho sem saber onde é que eu atendo, então está dado o recado, então sobre os casos da semana, essa semana eu atendi um paciente que eu, no vídeo do mês passado, eu comentei sobre o caso dele, um jovem, um homem jovem que apareceu um nódulo do tamanho de um ovo de galinha em poucos dias, de um dia para o outro apareceu o abaulamento, fizemos a punção, esvaziamos mais de 10ml e o nódulo meio que murchou completamente, hoje ele retornou para avaliar, ao exame físico a inspeção do pescoço não dava para ver nada e ao exame de ultrassom havia apenas uma pequena quantidade de líquido, o nódulo que era de 4cm, hoje ele tem 2cm, mas a parte líquida é bem pouca, então já que não causa mais nenhum sintoma para o paciente, o resultado da citologia veio benigno, da punção, ele agora vai acompanhar, caso cresça novamente é possível puncionar e esvaziar, é algo que eu tenho feito em pacientes que tem cistos grandes, a gente tenta inicialmente esvaziar, já que vai ter que fazer a punção mesmo para você coletar o material da citologia, Outro caso que eu atendi hoje foi uma paciente no pós-operatório, ela operou em maio do ano passado, era um bócio volumoso de um lado, havia vários nódulos grandes causando muitos sintomas de entalo e a paciente no retorno, no acompanhamento, voltou com muitos sintomas de hipotireoidismo, cabelo caindo, ganhando peso, com habilidade emocional, ansiedade, não conseguia fazer atividade física, faltando coragem, e o exame de TSH 5.5, o exame de TSH é o principal exame utilizado nos pacientes que tem hipotireoidismo, tanto para dar o diagnóstico, porque quando a pessoa tem sintomas sugestivos de doença da tireoide e um TSH elevado, isso é um forte indicativo de que está faltando hormônio na tireoide, a hipófise já percebeu isso, esses sintomas do hipotireoidismo, é importante deixar claro que são sintomas vagos, às vezes a pessoa tem um cansaço, tem uma queda de cabelo, não está bem, está tendo muito sono, e às vezes pode ser um problema, por exemplo, anemia, hoje mesmo eu recebi a mensagem de uma paciente mostrando os exames, ela estava tendo muita queda de cabelo, muito sintoma de hipo, poderia ser hipo, mas veio lá uma anemia, então voltando para essa paciente, o TSH dela estava 5.5, e aí a gente aumentou a dose da medicação de 150 para 175 e teve uma melhora espetacular, o cabelo parou de cair, emagreceu alguns quilos, teve mais disposição, então aqui a mensagem desse caso é que às vezes o valor de referência do exame está normal, o resultado do exame, mas um médico não deve olhar apenas o valor de referência, existe o valor de referência para aquele paciente, então o normal dessa paciente antes de operar era próximo de 1, e agora deu 5.5, por isso que ao aumentar a dose, ela teve uma melhora considerável, e isso apareceu no exame, o exame dela atual veio 1, então o TSH ao aumentar a dose ajustou e melhorou os sintomas de hipotireoidismo, é um alerta, todos os pacientes que fazem cirurgia da tireoide, precisa continuar acompanhando, fazendo exames, para ver como é que está o TSH, ver como é que está o T4 livre, porque às vezes a pessoa pode ficar em hipotireoidismo e só sabe se faz os exames, então é algo que é importante você acompanhar. Outro caso que eu atendi também hoje, foi uma senhora que desde 2014, acompanha cistos na tireoide, cistos pequenos, menores do que 1 cm, mas é uma pessoa muito preocupada com esse problema, e todos os anos faz exames, não só da tireoide, mas do corpo todo, uma pessoa ansiosa em relação a problemas de saúde, principalmente da região da cabeça e pescoço, porque teve um pai que teve um câncer de garganta, então é uma pessoa que se preocupa muito, e todo ano retorna comigo, para a gente ver como é que está a tireoide, graças a Deus, tanto ao exame de ultrassom, como ao exame de físico, não tem nenhuma evidência. O cisto na tireoide é uma bolinha de líquido, é algo praticamente inofensivo, que na maioria dos pacientes ou se mantém estável, ou até ele regride, ele diminui, desaparece, é algo que pode acontecer no cisto. É algo que não tem muita necessidade de se preocupar, porque não tem malignidade, é algo que se ele crescer muito, você pode inclusive funcionar e aspirar. Mas, às vezes, ainda ver pacientes indo para médicos, que não tem muita experiência com esses problemas, e às vezes tentando ajudar, passa o tratamento errado. No passado se acreditava que se você desse hormônio da tireoide, o cisto desapareceria, ou pior, se você desse o Lugol, as gotinhas de iodo, o cisto desapareceria. Isso é balela, tá? Isso já foi testado, já se viu que não funciona, mas, mesmo assim, parece que esses profissionais não se atualizam. E aí, no final, quem paga o pato é o paciente, usando uma medicação sem necessidade. Então, cisto na tireoide, eu nem considero uma doença, é algo perto do normal. Você que se cuida, é importante saber, e quem se não se cuida também, mas todo mundo, tem que saber que os exames complementares, tanto exames laboratoriais, como exames de imagem, eles estão melhorando cada vez mais, a tecnologia só avança, né? Dificilmente a tecnologia vai regredir, porque a ciência é um degrau. Todo dia avança um degrau novo, e a gente vai tendo exames cada vez melhores, que vão detectando cada vez alterações muito menores, que antes não tinha como detectar, e hoje a gente detecta. Então, só pelo fato de você encontrar um nódulo, um cisto, não quer dizer que aquilo representa algo grave. Muitas vezes, encontra algo que você já tinha há vários anos, e não quer dizer nada, né? Então, é preciso ter esse treinamento mental, para entender que, como a medicina avança muito, é normal a gente encontrar certas alterações, e precisa buscar um especialista, para que o especialista interprete aquele resultado, daquele exame, e avalie se aquilo dali é alguma coisa ou não. Então, boa parte dos nódulos da tireóide, eu bato o olho, eu sei, ali é algo tranquilo, é algo que não exige nenhuma preocupação do paciente, que é possível que a pessoa conviva com aquilo dali, sem a necessidade de nenhum remédio, né? Mas, às vezes, eu, pelo menos, eu sempre fico atento, em toda consulta, todo paciente, em buscar os outros problemas de saúde. Às vezes, o paciente vem com um pequeno problema, um nódulo, um cisto, que traz muita ansiedade por conta daquilo, mas a pessoa tem outros problemas, problemas muito mais sérios de saúde, que ela não está atenta, não tem medo, né? É comum o paciente ter diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade, está sedentário, e a pessoa não se preocupa tanto com isso, ela acha que aquele nódulo ali é um problema, né? Quando, na verdade, esses outros problemas que eu citei, fazem parte do que a gente chama de síndrome metabólica, e é muito mais perigoso do que uma doença da tireoide, do que um nódulo da tireoide, ou até um câncer de tireoide. Doença cardiovascular mata muito mais do que câncer de tireoide, mas as pessoas não têm medo, né? Então, hoje eu atendi alguns casos assim, né? Que o paciente veio com um problema, teve uma senhora que veio mês passado com hipertireoidismo, que ela havia abandonado o tratamento durante a pandemia, passou dois anos sem fazer exames, mas ela, inclusive, sentia alguns sintomas vagos de hipotireoidismo, até achava que o tratamento do hiper estava causando hipo, e parou de tomar o remédio. E aí veio pra mim pedir um check-up, já que fazia mais de dois anos que ela não fazia exames, por conta da pandemia, e pedir colesterol, diabetes, exame dos rins, exame do cálcio, vários exames, um check-up, né? Pra gente avaliar como é que estava a saúde dela, né? E resultado, né? Eu costumo brincar com os pacientes, dizendo que esses exames é o boletim do adulto, né? Pra gente ver se passou de ano ou não, como é que estão as notas, né? Muitos pacientes, graças a Deus, têm todas as notas boas, né? Não vem nenhum exame ruim, mas essa paciente ficou de recuperação, porque veio lá no exame um diabetes que ela não sabia, veio um colesterol muito alto, veio um exame do cálcio alto, que a gente tem até que investigar o que é, e veio hipertireoidismo, né? Então, várias alterações que ela nem sabia que tinha e vai começar o tratamento, né? Junto com a pressão alta que ela já trata, né? Então, os exames, eles devem ser feitos de maneira periódica, justamente pra você encontrar esses problemas mais comuns. Não faz muito sentido em medicina, você solicitar todos os exames disponíveis que existem no laboratório. No laboratório, ele tem acesso a mais de mil exames, né? Então, não faz sentido você solicitar exames a esmo, a torta à direita, você atirar pra todo lado. Você solicita os exames das doenças que têm uma prevalência muito alta, faz total sentido, por exemplo, você investigar um diabetes, um exame de colesterol, né? Exame do cálcio, né? Exame dos rins, do fígado, mas não faz sentido você solicitar o que eu tenho visto. Alguns pacientes voltam depois que vão pra nutrólogo, pra médico integrativo, funcional, ortomolecular, parece que a solicitação do exame é feita pela tabela periódica. E é pra todo paciente. A mesma solicitação de exame pra todos os pacientes. Solicita alumínio, manganês, cobre, chumbo, exames que se vier alterado, ele não consegue nem interpretar de tão raro que é uma intoxicação por alumínio, por exemplo. Mas são profissionais que são treinados dessa forma. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo dali não é uma prática médica atualizada, né? Acaba acreditando na cabeça, nas vozes de alguém que inventou uma pseudociência, né? Como a medicina ortomolecular, que não é ciência, né? E infelizmente o paciente não sabe. O paciente vê lá um médico que tem lá milhares de seguidores no Instagram, acha que aquela pessoa entende de medicina e acaba se enganando, né? Se eu fiz um arrudeio enorme pra falar que os exames, em geral, eles devem ser solicitados de acordo com o problema que está sendo investigado. Eu me vejo como um detetive tentando encontrar quais problemas aquele paciente pode ter ou o que é aquela alteração que vem pra mim, né? Então não faz muito sentido você solicitar exames antes da consulta, como eu tenho visto alguns médicos, né? Pedir exames antes de o paciente ir, como se fizesse parte de um protocolo. Não existe protocolos dessa forma. A medicina é de qualidade, ela é individualizada de acordo com o seu caso, de acordo com o que você tem. Não existe isso de protocolo. Protocolo, você vai usar um protocolo que é usado em outras pessoas, né? Sem se adequar, né? Se fosse assim era muito fácil ser médico, né? Bastava pegar um protocolo, mas infelizmente a medicina não é assim. E às vezes quando você vai tentar inventar, né? Você está brincando com vida, você pode acabar prejudicando alguém ou até matando alguém, né? É uma profissão que exige esse respeito porque a gente lida com a saúde, que é o bem mais valioso de cada um de nós, né? No dia que você perde a sua saúde, o problema é enorme, né? Então hoje chegou um paciente pra mim que ele foi fazer um exame de check-up da tireoide. Era um paciente com diabetes, hipertensão, problema de colesterol e fez um exame de ultrassom da tireoide e havia uma lesão, um nódulo de 3cm, tamanho considerável, por trás da tireoide. Então é algo que eu inclusive examinei com o exame de ultrassom, aparelho de ultrassom. Realmente a lesão não apresentava contiguidade com a tireoide e estava bem exatamente atrás da tireoide, empurrando a tireoide pra frente até, né? Nódulos assim, você tem que investigar o que é, né? É possível que seja um nódulo na tireoide desgarrado? É possível. Às vezes o nódulo ele cresce e meio que se separa da tireoide, fica como se fosse um nódulo por trás da tireoide. É possível que seja uma paratireoide, né? O paciente não tinha exames pra investigar a paratireoide, então incluí exames laboratoriais que ele vai fazer pra gente investigar. E solicitei a punção, que eu acabei já fazendo a punção, né? Que a gente vai ver se as células desse nódulo são da tireoide ou se são, por exemplo, de uma paratireoide, né? Ou até mesmo se são do possível câncer, que também entra na investigação. O nódulo no homem, a gente tem que investigar um pouco mais porque às vezes o homem tem uma chance maior de ser câncer. Existem alguns vieses, né? Quando a gente se fala sobre nódulo na tireoide e doenças da tireoide no homem. Porque como o homem não se cuida como as mulheres, acaba-se que a gente tem essa tendência, essa teoria de achar que no homem é mais agressivo, mas nem talvez, nem seja. É só mesmo por conta da falta do cuidado, tá? Então, falando de muitos temas aqui, né? Eu ainda não almocei, só lanchei um lanche rápido. Eu acho que a hipoglicemia eu tô falando fora da conexão, pulando de um tema pra outro, de um caso pra outro. Eu espero que esteja dando pra você me acompanhar, né? Hoje eu também peguei casos de nódulo na parótida. A parótida é a maior das glândulas salivares. Ela fica localizada nessa região aqui, chamada pré-auricular, né? Na frente da orelha e também aqui próximo do ângulo da mandíbula. E é a maior das glândulas salivares e por conta disso ela é a que mais adoece, a que mais é acometida por nódulos. A maioria dos nódulos da parótida são benignos, né? Só que, mesmo quando são benignos, eles já têm indicação de cirurgia. Por conta do nódulo benigno mais comum da parótida, que é o adenoma pleomórfico, ele pode virar um câncer. Então, mesmo sendo benigno, o melhor é que tire, porque ele pode continuar crescendo ao longo do tempo. E o adenoma pleomórfico, ele geralmente é bem característico. Ele é uma lesão que cresce muito devagar. Essa paciente que eu atendi, ela tinha um nódulo há 5 anos. E o nódulo, ele costuma ser bem endurecido, é duro que nem pedra. Ele tem uma superfície que você consegue palpar, que é lobulado, como se ele tivesse várias pequenas projeções, umas bolinhas nele. E ao exame de ultrassom, ele é marcadamente hipoecóico, quase parecido com um cisto, e tem um reforço acústico posterior. É uma lesão muito característica, né? Que é necessária a punção para confirmar o diagnóstico, mas, em geral, tem indicação de cirurgia do adenoma pleomófico. A parótida, ela tem uma particularidade anatômica que torna a cirurgia da parótida extremamente complexa. Apesar de ser uma região superficial aqui da face, em teoria seria fácil operar a parótida, dentro da parótida passa um nervo facial. E esse nervo facial é um par craniano, um nervo que sai do crânio, que ele se divide em vários ramos bem fininhos, e cada um desses ramos vem para músculos da face, músculos responsáveis por franzir a testa, fechar o olho, sorrir, movimenta dos lábios. Então, na cirurgia, se o cirurgião não tomar cuidado, ele pode acabar danificando algum desses ramos, porque o tumor vai estar lá muito próximo do nervo. E você precisa tirar o tumor sem danificar esse nervo, sem esticar muito o nervo, ou sem cortar o nervo, e dá muito trabalho, né? E é algo que precisa tomar um cuidado extremo na hora da cirurgia, para não ter essa complicação da paralisia facial, de ficar com a boca torta, ou com o olho sem conseguir fechar, ou com a testa sem franzir, né? Então, o nódulo na parótida, ele tem essa particularidade. O problema é quando é um câncer na parótida, porque ele pode invadir esse nervo, e já ser o primeiro sintoma do câncer de parótida. Paralisia facial, esse câncer pode migrar para os nefonosos. Então, em geral, problemas da parótida dessa região aqui, tem indicação de funcionar, de operar, e de ficar atento, porque mesmo depois que opera, acaba tendo que fazer o acompanhamento, porque ele pode voltar. Então, mesmo sendo benigno, você trata como maligno. Eu, inclusive, já vi paciente que teve adenoma pleomórfico, que recidivou várias vezes após o tratamento. Já vi casos em que o adenoma pleomórfico deu metástase para linfonodos, mesmo sendo benigno. É um caso que a gente até ficou de publicar. Eu não lembro se o estudante publicou ou não, mas era um caso bem raro de uma doença benigna que migrou para dentro do linfonodo. Quer dizer, não é benigno, né? Mas, na histologia, o patologista revisou todas as lâminas e confirmou que mesmo com tudo isso era benigno, né? Outro caso que eu atendi hoje foi um caso de cisto do duto tireogloso. Muito variado hoje, bacana. Eu gosto de cabeça e pescoço por causa disso, né? É tudo muito variável, a gente não tem tanta monotomia. Não é só a mesma coisa todos os dias. Cada paciente é único e são doenças bem diversas, né? Então, eu atendi uma paciente que veio com um nódulo nessa região aqui, mais ou menos, na transição do pescoço, da mandíbula, do submandibular para o pescoço, bem no meio, né? E era um nódulo mais ou menos de 2, 3 centímetros, duro a palpação, mas bem móvel, e a suspeita é de um cisto do duto tireogloso, né? Esse problema, ele é chamado uma doença congênita, uma anomalia congênita, uma alteração que surge no desenvolvimento embrionário relacionada à embriologia da tireoide. A tireoide, no período embrionário, ela surge na base da língua, e à medida que o embrião cresce, né? Ela vai migrando até a sua posição normal no pescoço, e existe o duto tireogloso, que é por onde ela passa, né? Às vezes, pode permanecer esse duto e acumula líquido e forma o cisto nessa região aqui. É um problema comum em crianças, em adultos, em geral, ele tende a ser grande, ele tem o risco de infeccionar, ou pode surgir um cisto no duto tireogloso, que seria algo bem raro, e que eu fiquei preocupado com essa senhora, porque era um cisto duro nessa região aqui. Então, já solicitei a punção, ela ficou de marcar para a gente investigar o que é esse problema realmente, né? Às vezes, pode ser algo benigno, mas o exame físico, ele ajuda muito na investigação dessas doenças. Eu fico muito triste, porque existem diversos médicos que, por conta, sei lá, da correria, eles deixam de examinar os pacientes. A medicina, isso é o que a gente aprende no segundo ano de faculdade, que ela é feita da anamnese, você conversar com o paciente, coletar a história da melhor forma possível. A gente é treinado em como conversar com o paciente, inclusive em como desenvolver uma relação médico-paciente satisfatória, é um relacionamento que o paciente tem que confiar no médico para que ele faça o tratamento que o médico prescreve. Então, de que adianta você dar um diagnóstico brilhante e um tratamento maravilhoso que vai resolver o problema do paciente se o paciente não confia em você e não segue o tratamento que você preconiza, né? Acaba que não resolve o problema, né? Às vezes, o médico é muito bruto, muito desumano, né? Eu acredito que falta empatia, né? Não olha no olho do paciente. E eu arrudiei falando de confiança, mas eu queria falar sobre o exame físico, né? Porque a gente aprende a anamnese e depois da anamnese a gente tem o exame físico. Porque o exame físico, ele tem várias etapas, desde a inspeção, que é você olhar, né? Você olhar para o paciente. Quando chega o paciente no consultório, eu já começo a olhar isso. Enquanto a paciente fala, eu já estou examinando a tireoide pela inspeção, né? E depois, a palpação, né? Você vai realmente encontrar se existem alterações palpáveis, né? Dignas de nota, né? Que podem ser um problema mais sério para depois você solicitar exames complementares que vão lhe ajudar a chegar ao diagnóstico. Exames de imagem ou exames laboratoriais. Então, o que a gente vê, são médicos que alegam por conta da pressa, por conta da quantidade de pacientes, que não dá tempo se ele fosse examinar todo mundo. Mas, de que adianta você atender todo mundo se você atende todo mundo mal? Se você não dá um diagnóstico porque você deixou de examinar, né? Se você deixou passar um paciente que veio, por exemplo, com câncer de boca, com uma ferida na língua, um paciente que fuma, está com dor na garganta, tem uma ferida na garganta e você não examinou o paciente, não abriu a boca e olhou, né? Então, você fez algo errado, né? Infelizmente, você deixou passar e eu não treinei para sair dessa forma, né? Eu treinei para acertar o diagnóstico, né? Para ajudar os pacientes da melhor forma possível. Então, na minha concepção, exame físico é algo essencial, é algo que é fora de negociação, né? É algo que, na consulta online, eu estou autorizado a não examinar, porque eu não tenho como examinar para uma videochamada, né? Mas o paciente, a inspeção, eu olho o vídeo, eu peço para o paciente palpar e me dizer o que é que ele sente, né? E peço o exame de ultrassom. Existe essa limitação, claro. Até porque a consulta online, ela não é para substituir totalmente o atendimento presencial. Mas, no exame físico, o médico tem que examinar. Principalmente o cirurgião, né? Vai operar um paciente, você vai confiar a sua vida, vai deitar numa mesa de cirurgia para ser operado por um médico e o médico nem sequer lhe examina. Isso é muito estranho, né? Eu não consigo confiar numa pessoa que não me examina. É... O que eu estava falando de qual caso? Sim. Então, o exame físico do adenonoplaumófico bem endurecido e hoje vem uma... Bem endurecido do cisto tireoglosso dessa paciente também bem endurecido, fora do normal. Para o nódulo na paróxida ser duro é normal. Para o cisto tireoglosso, não. O cisto tireoglosso é para ser algo mole ou a consistência é firme, né? Fibroelástica mais firme. Você consegue comprimir de alguma forma. A dessa paciente a consistência era pétrea. Consistência pétrea é algo preocupante em alguns órgãos. Outro caso que o exame físico chamou a atenção foi uma paciente que eu atendi hoje que ela me acompanha acompanha comigo desde 2019 quando ela viu um nódulo grande de 6 centímetros que era um cisto na tireóide que a gente funcionou e esvaziou. A primeira vez saiu, acho que 30, 40 ml duas seringas que com um mês encheu de novo a gente esvaziou de novo e da terceira vez eu indiquei a cirurgia mas a mãe dela é... aí a própria paciente sugeriu que seria bom tentar novamente esvaziar já que havia esvaziado uma boa quantidade a gente esvaziou novamente e deu certo. Passou durante desde 2019 até agora sem a formação de líquido. O problema é que agora a parte sólida do nódulo passou a ser palpável. Sobrou um nódulo de 1,5 cm ou 2 cm e o nódulo hoje é o exame físico que eu palpei o nódulo endurecido. Então isso é algo que chama muita atenção. Nódulo na tireóide palpável já é algo mais sério porque em geral os nódulos são muito pequenos mas quando você consegue palpar o nódulo e sentir que ele é duro isso é algo que preocupa bastante. Porque um dos motivos de tornar o nódulo duro é o câncer. O câncer é uma proliferação de células e por conta da densidade de células ser maior em geral ele acaba ficando mais duro do que os outros tecidos. às vezes também outro motivo é a calcificação. O nódulo endurecido ele pode estar calcificado aí pode ser benigno mas essa paciente não tinha macro calcificações então mais prudente para realmente você acompanhar com segurança maior decidimos fazer o exame de punção porque mudou o aspecto. Outro ponto eu falei do exame físico dos exames complementares outro ponto é o segmento é muito importante você acompanhar os pacientes ao longo dos meses e anos porque às vezes o problema muda o aspecto e essa mudança pode dar uma oportunidade de você diagnosticar se o paciente abandona o segmento deixa de ir para as consultas como é que eu vou saber se ali mudou se ali cresceu se surgiram outros nódulos se o nódulo surgiu micro calcificações que antes não tinha então é algo que é muito importante no acompanhamento de doenças da tireoide ou de outras doenças de uma maneira geral é você acompanhar às vezes eu recebo perguntas na caixinha da pessoa perguntando assim vai ter que acompanhar até quando ou vai ter que fazer tratamento até quando exames de hipotireoidismo para o resto da vida assim eu sou médico e para mim eu tenho uma visão muito clara que a medicina ela é muito mais do que ser reativa de você procurar um médico apenas quando você está doente o ideal seria você sempre ir ao médico ao menos uma vez ao ano para fazer os exames periódicos para ser examinado para encontrar doenças antes que essas doenças progridam que elas piorem que possam causar dar muito mais trabalho o câncer ele pode ser detectado super cedo e ser altamente curado vários tipos de câncer você consegue detectar de maneira precoce da mesma forma problemas da tireoide você consegue encontrar antes que eles causem sintomas mas infelizmente as pessoas de uma maneira geral principalmente na cultura brasileira a pessoa só costuma procurar um médico quando já está doente e aí depois que fica bom esquece do médico faz a cirurgia vai embora nunca mais volta e não é assim que deveria ser o ideal seria você fazer exames com o médico de confiança para encontrar as doenças e nós já temos tecnologia e conhecimento suficiente para saber o que dá certo e o que dá errado e garantir que a pessoa viva mais por mais tempo com mais qualidade de vida com mais disposição com mais energia e com mais felicidade então infelizmente as vezes a pessoa deixa de ir ao médico porque não tem esse conhecimento ou porque foi em médicos ruins não teve boa experiência em médico então infelizmente acaba que tem uma visão errada do que é a medicina um paciente que só teve acesso a médicos ruins ele acha que todos os médicos são daquele jeito ele não tem eu por exemplo tive contatos com excelentes professores de medicina médicos brilhantes que são humanos que conseguem enxergar diagnósticos que ninguém vê que sabem interpretar exames e sabem inclusive contra argumentar exames vem o exame esse exame aqui não condiz com a realidade repita em outro local alguns médicos aceitam o exame como se fosse algo verdadeiríssimo como se fosse a verdade absoluta e ignoram que o exame pode estar errado pode ter sido mal feito pode ter sido trocado o exame então o exame ele nunca vai substituir uma boa anamnese um bom exame físico a boa experiência do médico esses dias eu respondi umas perguntas sobre os testes moleculares se vale a pena é assim o teste molecular é uma ferramenta mas ele não vai substituir a experiência do médico se eu vejo um nódulo que é muito suspeito não importa o resultado do teste molecular da mesma forma se eu vejo um nódulo que é de baixíssima suspeita não importa o resultado do teste molecular é algo que eles tentam vender uma paz para o paciente que nunca vai ser atingida com o teste ele não como o teste não tem certeza a longo prazo o teste ele não tem uma confiança não tem como você garantir que aquele resultado é verdadeiro você vai continuar tendo que acompanhar e vai continuar tendo a preocupação isso quem pode dizer é o profissional e não o exame mas a indústria infelizmente eles não explicam dessa forma explicam assim evite uma cirurgia desnecessária com o teste então tome muito cuidado com tudo que você vê nas redes sociais na internet no youtube no instagram fique bem atento porque as vezes a pessoa está falando uma besteira porque ela é desinformada ela não fez faculdade de medicina ou não fez uma residência médica não atende pacientes não sabe ler inglês não sabe ler artigo ou as vezes a pessoa é mal intencionada mesmo é um picareto um charlatão está querendo lhe enganar só pelo seu dinheiro tentando vender algum produto alguma vitamina algum suplemento tome muito cuidado com o médico que prescreve remédio manipulado principalmente quando é uma grande quantidade isso é para ficar de orelha em pé porque na maioria dos casos eu tenho todas as opções de remédios nas farmácias convencionais não tem necessidade de remédio manipulado e o pior ainda as vezes prescreve manipulado e ainda diz assim olha faça nessa farmácia que essa daqui é de confiança aí está dado o diagnóstico cai quem quer então pessoal é isso eu tenho medo quando eu falo essas críticas porque depois pode vir alguém derrubar o vídeo tentar derrubar o meu canal me processar eu sou só eu eu não tenho um time eu não tenho um advogado porque eu acredito que Deus está do meu lado eu tento ajudar ao máximo as pessoas e o universo me ajuda mas infelizmente o mal está por aí o mal ele tenta os prejudicar tá pessoal então é isso vou encerrar por aqui já tem o que meia hora eu falando aqui eu falei todos os casos não falei não hoje eu também fiz três laringoscopias uma das laringoscopias era uma paciente que fumava mais 50 anos não a paciente tinha mais 50 anos e fumava e vinha com a sensação de desconforto na garganta na laringoscopia dela eu vi uma alteração uma leucoplasia uma placa branca na região da hipofaringe havia uma dúvida eu fiquei em dúvida realmente se era candidíase um tipo de lesão benigna é uma infecção por fungo ou se era uma lesão pré-neoplásica a leucoplasia é uma das lesões pré-malignas lesões que aparecem antes do câncer então para essa paciente como a lesão era como se fosse na boca do esôfago no começo do esôfago eu solicitei um exame de endoscopia para ver se há alterações mais para baixo ou se há algo pontual além da hipofaringe se for só na hipofaringe é interessante a gente fazer tomografia e biopsiar porque pode ser que seja o começo de um câncer e o câncer de hipofaringe ele é do mal ele é agressivo mas se tiver lesão no esôfago todo pode ser só mesmo a candidias que trata com remédio então em medicina a gente precisa ter essa investigação outro caso que eu fiz de laryngoscopia qual foi? assim atendi uma senhorinha muito curioso o caso dela muito assustada muita ansiedade histórico de depressão que brigava com os remédios paciente às vezes paciente que mais precisa dos remédios são os pacientes que não querem tomar os remédios com depressão a filha contando que havia períodos que ela parava de tomar às vezes fazia o tratamento e a queixa dela ela não conseguia falar uma rouquidão falava baixinho sendo que na hora do exame ela gritou lá falou é falou e estava tudo ok com a laranja tudo perfeito então o exame que diagnosticou e tratou o problema foi curioso e o último exame de laryngoscopia paciente com uma tosse seca constante irritativa uma das causas de tosse seca é o que a gente chama de gotejamento posterior da rinite o paciente tem um nariz que é irritado por alergia por poeira e ao invés de ficar escorrendo na frente às vezes a secreção fica escorrendo para a região posterior lá na garganta quando cai na garganta o paciente tem uma tosse foi o que eu vi no exame desse paciente que era o motivo da tosse seca e aí é bom porque vai tratar o nariz e vai resolver o problema então hoje foi isso atendi muita gente três laryngoscopias três punções casos interessantes que a gente conversou aí quando eu estou na estrada eu converso mais do que quando eu estou em casa porque quando eu estou em casa é a lei aqui do meu pé chamando para correr e aqui não aqui ainda falta ainda uma hora de viagem já já chego em casa um instante passa é isso pessoal fique em paz fique em Deus compartilhe esse vídeo curta deixa aí nos comentários o que você achou dos casos se teve algum caso que foi parecido com o seu eu não comentei teve um caso que eu atendi essa semana que foi interessante caso da consulta presencial tem também da consulta online ah mas da consulta online eu conversei já eu fiz ah essa semana eu gravei um vídeo um novo quadro do canal que é o quadro artigo da semana que eu vou trazer artigos sobre temas relacionados aos problemas da tireoide cirurgia da tireoide e o tema foi laringoscopia justamente porque eu atendi uma paciente que depois da cirurgia ficou com rouquidão e o médico disse que ela tinha que esperar quatro meses para fazer uma laringoscopia que eu achei muito estranho fui buscar na literatura para ver qual era o tempo que os artigos recomendavam porque eu sempre sempre tive essa noção que você esperava uma semana e vendo na literatura eu vi que havia artigos que eu recomendava com dois dias e os guidelines principais geralmente é com duas semanas quando o paciente tem alterações na voz então quatro semanas quatro meses não faz o menor sentido esperar esse tempo todo se você ficou com rouquidão depois da cirurgia passou uma semana considere ir atrás de fazer esse exame para resolver seu problema esse foi um dos casos da consulta online um dos casos que eu atendi presencial foi um homem quarenta e poucos anos com um nódulo grande aqui na região do ístimo da tireoide e um nódulo com a punção Bethesda 6 mas sem crescimento em um ano então ele está investigando aguardando sair alguns exames para conseguir a cirurgia pelo SUS a palpação algo que chama a atenção todo paciente que eu examino a tireoide o nódulo eu investigo se esse nódulo é fixo ou se ele é móvel quando o nódulo é móvel quer dizer você consegue movimentar o nódulo isso é um bom sinal de que não há aderência do nódulo as estruturas próximas a ele no pescoço mas quando o nódulo é fixo que era o caso desse senhor o nódulo você mexia o nódulo a traqueia mexia junto isso é algo que é preocupante porque o nódulo no ístimo ele está muito próximo da traqueia e há uma suspeita do nódulo enraizar e invadir a traqueia e o tratamento passa a ser mais difícil e fazendo o exame de ultrassom eu não vi sinal de invasão não parecia o nódulo estar invadindo a traqueia havia o que a gente chama de plano de clivagem mas mesmo assim o ideal é fazer o exame de tomografia para você estadiar melhor na investigação antes de operar a gente não usa a tomografia em todos os casos porque o exame de ultrassom já é muito bom a maioria dos pacientes não tem necessidade mas quando você tem um tumor grande ou vários linfonosos ou o sinal de um tumor invadindo a traqueia você precisa se planejar bem antes de operar você precisa saber o que você vai encontrar antes de abrir então o exame de tomografia para esse caso está bem indicado para a gente estadiar mas investigando o pescoço eu não vi nenhum linfonoso suspeito que é ótimo para esse paciente porque mesmo tendo um câncer grande provavelmente ele é grande porque teve muito tempo para crescer não é uma doença agressiva a doença que se espalha rápido e vai dar mais trabalho para tratar que bom que se Deus quiser vai dar tudo certo então é isso pessoal esse caso também era interessante a gente comentar eu achei melhor estender um pouco mais o vídeo e é isso até o próximo valeu valeu valeu